E Santa Catarina tem um destaque também que tem impulsionado a economia, que é o turismo rural aqui no nosso estado. No oeste, por exemplo, os produtores lá da Rota das Ovelhas e Sabores aproveitaram a oportunidade e investiram nisso, focaram. E agora recebem diariamente visitantes que procuram aquele excelente café colonial. E claro, a tranquilidade que o interior catarinense oferece a todos. Não temos? Então vamos com a Agro? Vamos com a Agro? Então vai lá, solta. Se a tranquilidade que o turista quer, na Rota das Ovelhas e Sabores ele vai certamente encontrar. Aqui estamos em nossa primeira parada, na propriedade do Leonir e da Uzira. No ano passado, conseguiram o selo de inspeção para produzir queijos de alta qualidade. Nós era produtor de leite há vários anos, né? Pouco resultado a gente tinha, né? A gente começou a fazer uns queijinhos, né? A gente fazia dois queijos por dia. Hoje, registram mais de 30 produtos vendidos diariamente. Além do queijo, salame, vinho e produtos caseiros, os visitantes podem aproveitar o lago com os animais, que nos próximos dias vai receber um barco, pedalinho, um pônei. Agora o objetivo é crescer para atender a demanda. A gente vende, eu acho que em torno de 30% a gente vende em casa, que as pessoas vêm conhecer o lugar e a área do turismo, né? E daí a gente já aproveita e adquire os produtos. Um pouco mais adiante e chegamos no Regalos do Interior. Este espaço aconchegante traz a memória onde os pais e avós viveram. Impossível não se sentir em casa. É uma experiência muito rica, muito ampla, né? Porque nós tanto tivemos o aspecto gastronômico, a culinária, quanto a gente tem mesmo um momento de uma vivência e uma convivência em família com os filhos, de tranquilidade, serenidade, contato com o ambiente natural e do interior ao mesmo tempo, né? Rural. Então é uma experiência bastante rica, assim, um momento de grande prazer e satisfação em família, né? E são possibilidades como essa que nós estamos vendo que têm atraído cada vez mais pessoas. A Rota da Ovelha e Sabores é justamente isso. Fazer com que a barulheira, o corre-corre do dia-a-dia seja transformado em silêncio e este contato com a natureza. Neste dia, todos aproveitaram para saborear um ótimo café colonial. E não precisa ter pressa. Enquanto tem visitantes, as opções estão à mesa. Tem o pessoal das ovelhas, tem o pessoal que trabalha com queijo colonial, tem as destilarias que trabalham com cachaça, gin. Então são vários produtos diferentes que agregam num mesmo passeio. Quanta coisa boa. Dia santo, como eu gosto de nosso estado. Olha só, e amanhã tem o nosso...